Olá meus amigos do canal tudo bem estamos aí em uma nova semana para mostrar para vocês a evolução da obra do nosso projeto 4 que que aconteceu nessa última semana dos trabalhos o que que foi feito que que adiantou vou mostrar tudo isso para vocês no vídeo de agora mas antes de tudo como é de praxe convido você a se inscrever em nosso canal e acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que postaremos aqui para vocês tá bom então tamo aí ó na nossa casa terra de três suítes com piscina aqui na cidade de portolândia essa semana não sei se no último vídeo tinha mas já temos o jardim ó já foi feito aqui na parte externa o jardim na frente da da vidraça temos aí a fênix centralizada no jardim temos os buchinhos aqui nas laterais da rampa de acesso à porta social e temos aqui também as torcerinhas de moreia 4 torcerinhas de moreia na na lateral do muro estão aí ornando ornamentando né o nosso jardim aqui nessa lateral também nesse caminho aqui do lado direito da porta social também esse caminho de moreia a moreia bacana que ela é uma uma folhinha bem fina e ela fica cheinha e também dá uma flor branca de vez em quando sai uma flor branca e ela fica bem legal a céu tá aí dando uma encharcada na grama né como ela foi plantada recentemente aí deixar a grama bem encharcada para ela pegar legal também fizemos a plantação aqui nesse nessa parte do passeio que o condomínio exige que faça essa plantação aqui de grama também para aumentar a área a área permeável certo e sobre a casa Tiago equipe do Tiago de pintura já fez aí ó todo o texturado fez todo a pintar a projetada né com argamassa nas paredes já deu cor ali ó na lateral naquela aquela coluna ali aqui da lateral decorativa falta ainda aqui algumas paredes para ele projetar aqui da parte interna da garagem nesse meio tempo também o Danilo já fez a instalação dos pisos já colocou até aqui o protetor de piso mas já instalou o piso aqui da garagem já instalou também ó a pedra aqui de entrada aqui da da garagem né tá aí e aqui ainda o Tiago não fez a maciamento do rebaixo não falta fazer o maciamento mas acho que vai fazer depois que terminar o textura a textura aqui né então tá bom parte externa ficamos assim parte interna vamos ver que que avançou não sei se no último vídeo também uma coisa assim eu já tinha instalado os spots ó então foi feita a instalação dos spots dos plafons tá tudo aí ó nessa parte do rebaixo aqui já tem também a ligação do lustre vamos adquirir vamos buscar o lustre lá na bandinha essa semana para fazer a instalação também já colocou aqui as tomadas o Tiago já deu uma demão de pintura nessa parte de baixo então a segunda demão a terceira demão é só depois que o nivaldo montar os móveis planejados né a primeira demão ele já fez depois ele vem da segunda demão e a correção aqui na parte de cima também já fez a textura projetado tá tudo pronto e vamos descendo aqui para parte térrea e aqui também foi feito e os tijolinhos ó já estão lá no lugar tijolinhos João ao João ficou bravo com o Maciel falou hoje no pessoal não fala de mim das minhas pedras quem monta para nós é o João ele é lá de Hortolândia ó sempre desde o primeiro projeto ele que monta as pedras de mármore e quem precisar do contato do João pede ó ele monta também ó essas essas prateleiras aqui ó que a gente colocou na dispensa todas as bancadas todas as pias é o João marmoreiro olha essa bancada aqui do lavabo que legal então já continua com o braço aqui do lado direito ó e olha aqui também aqui na parte do lavabo ó tem a o revestimento que eu já tinha mostrado para vocês tá aí tudo indo na reta final aqui ó no chão do lavabo o porcelanato York acetinado ó instalado como fica bacana para quem gosta do acetinado ó fica legal também que ele até combinou com esse revestimento que a gente escolheu nessa parede do lavabo então o restante não dá para ver muito bem porque tá tudo empapelado né o Danilo já veio ele empapelou deixou tudo é protegido aqui tá o vaso né do lavabo seu pai do Luan lá das casas esquadrias esqueci o nome dele agora como chama o pai do Luan mesmo e como chama o pai do Luan seu José Evandir é isso mesmo seu José Evandir já passou aqui também fez aí ó a instalação de todas as portas colocou as dobradiças ele também coloca essa ele faz o ajuste da porta né para para instalar passa a plana e depois vem colando essa esse acabamento aqui no na parte de trás delas e na a parte da frente também né ó para não aparecer a madeira essa aqui ainda que é um pouco maciça não precisou da parte da frente mas tem algumas que aparece a madeira aí tem que fazer esse acabamento aí também então ele vem instala todas as portas as fechaduras as guarnições né aqui ó seu José Evandir instalador instalador de portas marceneiro sempre também aí junto com a gente o corredor corredor tem o corredor tem iluminação na parte central e olhando aqui para o lado esquerdo primeiro suíte ó que legal ficou primeiro suíte já com as correções aqui Tiago Tiago tá tô acelerando aqui o trabalho a gente precisa entregar logo projeto Danilo já fez tá então acho que no último vídeo não tinha feito o rejunte aqui dessa parte desse decorado aqui do fundo, então foi feito o rejunte o Maciel já instalou o vaso que é o nosso deba, o nosso roca, que não aparece o cifão então ele é escolhido é uma linha excelente de vaso sanitário duplo acionamento tem a tampa anti-impacto vale a pena o investimento João fez pra nós o nicho aí, nicho travertino teve gente que me perguntou, nessa casa não vai ter nicho tá aí o nicho e também fez a bancada aí no travertino já tem também o monocomando instalado aqui, deixa eu ver se eu vou puxar ele pra cima não vou porque acho que tá com vamos ver se o outro tiver mais fácil eu tiro pra mostrar pra vocês então aqui tá faltando o espelho que eu já pedi pro pessoal lá pra Valdete que vai mandar pra nós o espelho, todos os espelhos de todos os banheiros do lavabo essa semana a gente já coloca no lugar e depois tem o Cimei que vai vir montar os boxes né então depois que a gente tirar tudo que ele terminar a pintura tirar o protetor de piso a gente já chama o Cimei pra pra montar o box aqui o rebaixo ainda não está maciado então falta também o Thiago maciar os rebaixos dos banheiros acho que essa semana também já vai agilizar essa parte vamos ver aqui para o segundo suíte vamos ver aqui como que tá surpresa aqui também aê tá aqui ó também já tá com lixo instalado no lugar o Danilo também já chegou e já fez a o rejunte a lá vamos ver quem que tá lá quem que o Marcelo tá recebendo lá aqui também ó a porta os detalhes que eu falei da porta aqui ó também ó a parte de trás tudo bonitinho e agora vamos aqui pra suíte ó suíte suíte ficou ó ó o mesmo acho que aqui não mudou muito né do último vídeo o que mudou mais foram os banheiros inclusive tivemos lá no Nivaldo aí já tá montando esse guarda-roupa aqui pra nós a imagem dele aí inclusive isso aí perguntei no domingo falei ô Nivaldo como é que tá os nossos móveis aqui aí no domingo ele mandou essas fotos aí ó que eu tô compartilhando com vocês tá em produção em pleno domingo em pleno domingo pra atender a gente aí no prazo que a gente precisa pra entregar agora em outubro pergunta nicho ó o nicho aqui no Travertino já tá aqui também ó que o João montou pra nós eu vou colocar o telefone do João aí embaixo pra quem precisar de mármore de pedra hortolândia ó tá aqui a bancada também que o João fez pra nós o Travertino veio aqui fazer a instalação deixa eu ver se eu tiro aqui o monocomando aqui ó o monocomando olha que moderno muito lindo esse ó muito bacana deixa ele aqui protegido protegidinho pra não pegar poeira deixa o saquinho aqui certinho protegendo ele é aqui também as portas né que o senhor José Evandir já instalou pra nós ó colocou a guarnição aqui na parte de trás também ele coloca a fita aqui ó legal né área gourmet como que tá a área gourmet já tem aqui ó pia pode ficar gente pode ficar tudo bom? como vai? tudo bem? pode ficar aqui tem a pia pia que tá pronta com frontão alto que o João também montou pra nós ó fez os cortes aqui também dos 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 interruptores churrasqueira também vocês já tinham visto no último vídeo mas tem aqui ó a pedra que o João também instalou nossa parte externa com a piscina seu Isildo terminou o serviço de pedra do Caco né da Caco da Santomé instalou aqui pra nós a tampa plana tá ainda aqui com esses pedaços aqui de de lona porque o o o Thiago tá fazendo aí a pintura ó lá como ficou a piscina também já fez toda a instalação da borda ó lá tá com a borda toda instalada essa piscina que conforme vocês viram aí no andamento do projeto que foi que foi que foi assim um segundo momento né projetada também toda pronta aqui na lateral aqui ó na parte de trás tudo bacana tudo 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 em andamento aqui ó lá projetada tudo aguardando pintura essa semana o Danilo vai começar a instalação do piso nessa parte externa ó então já estão aqui os pisos que vocês viram no vídeo anterior que eu falei as referências né falei detalhes dele esse cimentício então vai fazer a instalação dele aqui na área gourmet e também aqui no corredor né o corredor externo ó lá parte também aqui de cima já está toda pronta da projetada ó lá legal o Thiago depois vai vir com a espátula vai raspar aqui debaixo do beral e vai fazer a aplicação da massa acrílica né então daí a massa acrílica vai fazer toda a correção da imperfeição do reboco aqui na parte de baixo então isso é mais uma etapa que ainda está por vir então antes ele fazer a pintura da projetada aqui de baixo vem com a massa faz a aplicação faz a pintura de branco corrige e fica legal aqui então falta a instalação dos três pontos de iluminação a cascata o pessoal da Arte Bela também já está a gente já falou ó está tudo liberado o que vocês conseguirem antecipar na montagem da piscina 100% para vocês carta branca pode chegar lá fazer a montagem está tudo bonitinho pessoal da Arte Bela que sempre trabalha em conjunto com a gente sempre trabalhando dentro do prazo entregando produtos de qualidade enfim a gente tem recebido elogios também por parte do trabalho dessa empresa que é parceira chegando aqui na área de serviço chegando na área de serviço já temos aqui ó o tanque de louça que já fez a instalação já tem aqui também o piso né o acabamento aqui na parte do fundo quadro de luz já está aqui olha lá todas as ligações som som não né eu sempre falo som mas é tv, internet ó caixinha aqui enfim está aí ó está aí o andamento da semana aqui o Danilo também já fez o assentamento do piso então eu acho que estamos aí na reta final se aperte o acabamento chegando na parte que a gente gosta que é a limpeza final aqui também já tem a ligação do gás que a gente vai deixar pronta já tem a ligação do multicamada aqui também temos um ponto de torneira o Marcelo deixou acho que um ponto de torneira também aqui na parte de trás para fazer manutenção da piscina também é importante antever tudo isso deixou deixou tem aqui um ponto de torneira porque fica bem mais próximo né para fazer a manutenção fazer o enchimento da piscina está aqui parte de encanamento subindo ficou bem bacana esse tema de aquecimento preparado pessoal é isso aí estamos encerrando o vídeo de hoje vamos receber o pessoal aí para conversar agradeço a vocês que tiveram a paciência de acompanhar até agora e não perca a finalização desse projeto então para vocês que ficam grande abraço tudo de bom até mais nada tchau 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 Obrigado.